Gente, eu recebi um vídeo no WhatsApp, um assaltante se deu tão mal, presta aí, curtinho, olha aqui, o assaltante chega, vai cometer o assalto, olha só o que que acontece, ele tá armado, o rapaz afastou, de repente, ó, mas foi uma pancada só, se a moda pega, olha só, o cara chegou até mesmo, sabe por quê? Esse tipo de golpe, eu conversei com alguns policiais, pessoal que tem um preparo já pra isso, não sei se esse rapaz é policial ou não, mas o pessoal tá me falando que dependendo do golpe, aonde bate, você pode até matar, e aí, ó, a pessoa reagiu, sabe o que que é isso? Brasil, leis fracas, aí o que que acontece? O povo cansa, não que a gente esteja estimulando, pelo amor de Deus, a própria polícia fala isso, não reaja, mas sabe o que que é? Tem tanta gente, você já viu? Nós tamo acompanhando as notícias nacionais, polícia federal, é, 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 operação lava jato, operação não sei das quantas, pessoal quando é preso, aí passa mal, no dia de depô passa mal, não sei o quê, o que que acontece? A população já tá ficando por aqui, cansada, e começa a reagir, esse é o medo, esse é o problema. É, 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 é,